Amém, ouve isso! Ouve essa, ouve essa, vai surtar. Vai! Mais uma parte, só pra não esquecer. Tem até a estrangeira direto da Itália. Mais conhecida como a descontrolada. Se tu conheceu ela, por favor, então não se engana. É a mais conhecida... É a cobra caninana! É a Dai! Cobra caninana! É a Dai! Cobra caninana! Jogou o café fora e f*** todo o bonde! Ô Rico, põe o microfone! Ô Rico, põe o microfone! Ô Rico, põe o microfone! Aí eu falei, você no show! E é aqui que eu gosto! Põe só pra cá! Não, mas já tá aqui, o clipe é aqui! Tá muito boa, a cobra caninana! A minha música é dele no começo! É, que é do começo pra Solange? O começo é! Amigo, chama todo mundo pra cantar! É, pô! Vou ficar cantando pra um e pra outro! Peraí, gente! Querem mostrar a música? Mas o começo, tem como montar isso? Ô Gui, tem que escrever! Pena que não pode... Vem quem quiser! Quem não quiser não precisa vir, não! Já tá registrado, Fia! Se estourar o que você falou? Mas aí tem que cantar aqui, né? Se estourar essa música no baile, A hora que soltar o... Tá muito legal! Todo mundo... É? Vai Solange! Vai Solange! Vai! A música vai começar com o barulhinho da punição! Ninguém quis vir não, foi? Vamos lá! Atenção! O descumprimento das regras pode gerar punição! Oi, atenção! Atenção! O descumprimento das regras pode gerar punição! E a punição é bater com o popô no chão! E a punição é bater com o popô no chão! Mais tarde nós se tromba deitado no meu colchão! Atenção! 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 O descumprimento das regras pode gerar punição! Eu não fui! Nem fui eu! Eu não fui! Nem fui eu! O Claudinho me avisou que o bom de todos... Eu não fui! Nem fui eu! Eu não fui! Nem fui eu! O Claudinho me avisou que o bonde todo se... Jogou o café fora e f... Todo o bonde! Ô, Rico! Põe o microfone! Ô, Rico! Põe o microfone! Ô, Rico! Põe o microfone! Tem até estrangeira direto da Itália. Todo mundo conhece como uma descontrolada. Se tu já conheceu, por favor, não se engana! Essa é a Dai! A cobra caninana! 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 Ela também conhecida em todos os palcos! É a Aline que parece com aquele lago! Chora demais, chora demais e desce até o chão! Com saudade do mozão, ela vai jogar o popozão! Vai! Vai descendo até o chão! Qual é a música do sabonete da Valentina mesmo? Eu sou o quê? Ah, passou pra você a saboneteira? Saboneteira! Passou? Não, eu sou o quê? O bonde da saboneteira mudou a direção! Saboneteira! Agora... O bonde da saboneteira perdeu a... O bonde da saboneteira mudou a direção! A mineirão, por favor, Aline! Vai e tome posição! Tem a Mineirão também pra colocar... Essa saboneteira? Ficou grande, né? Vai, Aline! Só o dos dois de patada! Ai, eu não sou nada, né? O bonde da saboneteira perdeu a direção! E a sol desenada também! Agora quem comanda é a Mineirão! Agora quem comanda é a Mineirão! É a Aline Mineirão! Vai, Aline! Vai, Aline! Rebalabuna! Vai, Aline! Tchau, tchau.